Acesso mais fácil a serviços do governo pela internet. O encontro que acontece em agosto vai debater tecnologias com foco na promoção da cidadania e divulgação do conhecimento. A repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Uma das ideias desse encontro, por exemplo, é a ampliação dos serviços de governo eletrônico aos usuários de smartphones e tablets. Sobre o assunto, quem tem mais detalhes para a gente é o Carlos Torres, do CERFRO. Boa noite. Poderia dar mais exemplos de que tipos de inovações podem sair desse encontro? Boa noite. O governo federal já tem criado soluções para aplicativos utilizadas já pelos brasileiros. A Receita Federal, por exemplo, tem o Viajantes no Exterior, que auxilia o brasileiro que vem do exterior com compras a já saber o limite, o que ele precisa declarar. Este ano já foi possível declarar o Imposto de Renda, por exemplo, com tablets. A ideia é que sejam estimulados novos aplicativos nesse sentido, novas soluções tecnológicas, também de saúde, educação, segurança. E também inovações que possibilitem a maior participação da sociedade nas decisões do governo, do parlamento. Quem pode participar desse encontro? Olha, o evento é aberto a todos os interessados. Nós teremos estudantes secundaristas do GDF, teremos estudantes de universidades, tanto do norte, do nordeste e também do centro-oeste. Então, ele é aberto a quem estiver interessado a discutir esses assuntos de tecnologia e também participar de oficinas que ajudam a criar soluções tecnológicas. De que maneira a população pode participar? Olha, essas oficinas, por exemplo, elas disponibilizam espaços em que as pessoas possam usar software livre para editar imagens, fazer edições de som, fazer também animações gráficas, aprender a produzir aplicativos móveis para celular. Então, essas oficinas estão abertas, elas são gratuitas e quem quiser participar é só entrar no nosso site e fazer a inscrição. Muito obrigada pelas informações. O Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico será realizado aqui em Brasília entre os dias 13 e 15 de agosto. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações. Obrigada, Priscila, pelas informações.